No Vale do Aço, uma família do bairro Ideal, em Patinga, teve a tranquilidade do fim de noite deste domingo interrompida por um grande susto. Uma caminhonete bateu no muro da residência e invadiu parte do imóvel. O motorista alegou que houve falha mecânica, mas não soube dizer o motivo. O buraco no muro é onde ficava o portão que foi arrancado. Do lado de dentro, dá para ter uma ideia do estrago. Por pouco, o veículo não atingiu a porta da sala. A caminhonete ficou com a frente completamente destruída. A Maria e o marido estavam nos fundos da residência quando se assustaram com o barulho. Nós tínhamos cinco minutos que nós tínhamos chegado da igreja e quando nós escutamos o estrondo, estávamos lá na parte interior da casa, bem lá no fundo, nós escutamos um estrondo. Eu falei com o Lucas, ele falou comigo, não, é acidente. Aí quando nós íamos ver, o carro tinha entrado aqui na minha casa. A caminhonete vinha desta direção. O motorista não quis gravar a entrevista, mas ele contou que o veículo perdeu o freio e que inclusive chegou a desviar de vários outros carros que estavam estacionados na via. Sem controle, o veículo só parou quando atingiu o muro da residência. Não é a primeira vez que um veículo invade o imóvel. Por testemunhos dos vizinhos que moram aqui, já teve outras ocorrências. Mas eu e meu esposo, nós não temos conhecimento, porque a gente mora aqui na casa tem só um ano e quatro meses. De acordo com a ocorrência policial, o condutor foi socorrido a um hospital com ferimentos na testa e um corte na mão. Depois de liberado do atendimento médico, o motorista foi conduzido à delegacia de polícia civil. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Hoje pela manhã, o homem foi ao local. Ele disse ao dono do imóvel que vai providenciar o conserto do muro. Sem gravar a entrevista, ele disse que passa bem.